Lala, la, 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 la. A glória, vocês estão aí. Então, eu tava aqui procurando Drawcartons ou Youtuber. Uma história de amor que completa quatro anos. Aqui o meu amigo. Sim, mano. Deixa eu ver, né? Sim, mano, não respondi ontem Porque tava fazendo uma animação Mas sim, eu posso Eu posso, eu posso O YouTube é muito chato Ah, não, posso eu te dar um coração Que dá um erro desconhecido Como é que o YouTube é chato? Você não gosta de ver vídeo, não? Me desculpa aí, tá bom? Mano, por favor, faz um vídeo de rede Meus vídeos aí eu faço Você, Infarnat, me responde post Não sei porquê, mano Mas o YouTube não deixa eu te Responder, então Eu respondo com esse post, sim, mano Você pode não tope ir proibindo Fala a verdade, eu devo Ser o Shaisal Man Ou o Katana Matheus Sabe, o que se faz Se uma pessoa te incomodar Não faz nada, quem tá perdendo É a pessoa, ok Tá me copiando Que fique bem claro Que o Shaisal Man Stickman Original Sou Eu só pra vocês saberem Mas pode copiar, Mino O período que se mais faz casamento E em 2024 A gente graça muito casamento também Iê, iê 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 Não, não, não Antes eu não vou falar isso, não Só porque eu tenho Um personagem verde Tchau, galera Tem que ser um valor Tem que ser um valor